Como responsável pela unidade de reabilitação, tenho muita alegria em parabenizar esses dois profissionais. Mas aproveito também para dizer que essa unidade cresceu. Com o concurso da EBSER entraram 43 fisioterapeutas, 6 fonoaudiólogos, 2 educadores físicos e 5 terapeutas ocupacionais. Então essa unidade, ela cresceu. Hoje nós temos também aqui um projeto de neuroreabilitação, um projeto com a reumatologia, com a geriatria, o ambulatório infantil, onde não tinha nenhum servidor. Hoje nós temos funcionários da EBSER, da fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional. Outros ambientes, como a terapia intensiva, a enfermaria pediátrica, o follow-up, a USIN, que é a Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal. Esses ambientes também foram contemplados com novos profissionais. Além do nosso ambulatório, tem ampliado a sua assistência. Em comemoração ao dia, realizamos um encontro, não só com a fisioterapia e com a terapia ocupacional, mas com todos os profissionais da reabilitação, fonoaudiólogos e educadores físicos. Então, é nesse intuito. A reabilitação, ela age num fluxo único, onde todos esses profissionais, ele atuou em conjunto, procurando assistir cada vez melhor os nossos usuários. Então, hoje comemoramos o dia do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional, mas a reabilitação como um todo vibra com essas conquistas. A reabilitação como um todo vibra com essa força,